Olá, a recente ampliação do Mercosul é o principal tema da edição internacional desta semana da agência Senado. O ingresso da Venezuela no bloco desloca o epicentro geográfico do Mercosul em direção ao norte, como disse o futuro embaixador brasileiro em Caracas, o Ricardo de Perília. Ele teve a sua indicação aprovada nesta semana pela Comissão de Relações Exteriores e essa indicação ainda vai ser examinada em plenário. Para o embaixador, a adesão da Venezuela vai beneficiar especialmente empresas situadas no norte e no nordeste do Brasil, que estão entre as regiões menos desenvolvidas do país. Ele lembrou ainda que com a adesão da Venezuela, o Mercosul passa a contar com 70% da população e 80% do PIB de toda a América do Sul. A edição desta semana também traz uma matéria sobre o encontro do presidente do Senado, Renan Calheiros, com o dirigente da Confederação Parlamentar das Américas, a Copa. Outro tema em destaque é a entrevista concedida ao programa Diplomacia da TV Senado pelo vice-presidente da Argentina, Amado Boudou. Nesta entrevista, ele defende a celebração de um acordo entre o Mercosul e a União Europeia, mas somente com a condição de que esse acordo venha a beneficiar a indústria da Argentina. A edição internacional da Agência do Senado vai ao ar todas as sextas-feiras, sempre em inglês e espanhol. Espero que você tenha uma boa leitura. Obrigado. Obrigado. Obrigado.